Olinda, município de Pernambuco. Olinda é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Pertence à região metropolitana do Recife, distando seis quilômetros da capital pernambucana. Fundada em 1535, Olinda é a mais antiga entre as cidades brasileiras declaradas Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, e foi o segundo centro histórico do país a receber tal título, em 1982, após Ouro Preto. Em que pesem a descaracterização de parte do seu casário histórico e a perda de diversos exemplares da arquitetura quinhentista com o ataque holandês, Olinda abriga dezenas de igrejas e conventos barrocos de inestimável valor histórico, e mantém o seu traçado urbano colonial. É uma localidade de grande relevo na história do Brasil. O Linda foi a urbe mais rica do Brasil colônia entre o século XVI e as primeiras décadas do século XVII de acordo com escritores da época como Pero de Magalhães Gândavo, chegando a ser referida como uma Lisboa pequena, dada a opulência só comparável à da corte portuguesa. Desenvolveu-se em torno do antigo castelo de Duarte Coelho, primeira casa forte brasileira. Foi sede do Brasil colonial entre 1624 e 1625 por ocasião das invasões neerlandesas, Matias de Albuquerque foi nomeado governador-geral, administrando a colônia a partir de Olinda. A vila manteve-se próspera até a invasão holandesa à capitania de Pernambuco, quando os neerlandeses, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas na capital da Nova Holanda, Recife, incendiaram Olinda. Com o término da insurreição pernambucana, Olinda voltou a ser a sede da capitania, porém sem a influência de outrora, o que ocasionou conflitos como a Guerra dos Mascates. Em 1827, a cidade deixou de ser a capital de Pernambuco. Já em 2006, Olinda foi eleita a primeira capital brasileira da cultura, após concorrer com as cidades de Salvador e João Pessoa. Um mito popular diz que o nome, Olinda, teria a sua origem numa suposta exclamação do fidalgo português Duarte Coelho, primeiro donatário da capitania de Pernambuco, ou de um de seus colonos, ó, linda situação para se construir uma vila. O historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, porém, considerava ridícula essa etimologia, preferindo a hipótese de uma referência a alguma localidade de Portugal, como Linda a Velha ou Linda a Pastora, ou a Olinda, personagem feminina do romance de Cavalaria Amadiz de Gaula, romance este muito lido na época da fundação da cidade. Segundo o IBGE, Olinda tinha em 2021 uma população estimada em 393.734 habitantes numa área de 41,3 quilômetros quadrados. Olinda é um município essencialmente habitacional, comercial e turístico. Pode-se dizer que é uma cidade dormitório em relação à vizinha capital pernambucana, Recife. Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região foram expulsos para o interior do continente pela chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus à região, ela era ocupada pela tribo tupi dos Caetés. Localizada no atual estado de Pernambuco, é uma das mais antigas cidades brasileiras, tendo sido fundada, ainda como um povoado, em 1535 pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, o português Duarte Coelho. Duarte fez tudo pelo desenvolvimento da terra, fundou o primeiro engenho de açúcar, desenvolveu a agricultura e estabeleceu um livro de tombo. O povoado foi elevado à vila em 12 de março de 1537. Duarte Coelho ordenou a construção de um edifício destinado ao funcionamento da Câmara do Senado de Olinda, prédio este doado, em 1676, ao primeiro bispo de Olinda, Dom Estevão Brioso de Oliveira, que o converteu em um palácio episcopal, até hoje bem conservado. Olinda era a sede da capitania de Pernambuco, mas foi incendiada pelos holandeses devido à sua localização. Segundo a concepção holandesa de fortificação, Olinda detinha um perfil de difícil defesa. Diante disso, a sede foi transferida para o Recife. Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses, que a incendiaram no ano seguinte. Em 1654, os portugueses retomaram o poder e expulsaram os holandeses. Olinda voltou a ser capital de Pernambuco, muito embora os governadores residissem em Recife. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário Diocesano e, em 1828, do curso jurídico, transformou-se num burgo de estudantes. Foi no Senado da Câmara de Olinda que, a 10 de novembro de 1710, o Sargento-Mor Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol da independência nacional. Em 1827, com a transferência do governo provincial para o Recife, Olinda deixou de ser a capital de Pernambuco. Em 1860, o astrônomo francês Emmanuel Liais descobriu, no Observatório do Alto da Sé, o primeiro cometa relatado a partir de observações na América Latina e o único descoberto no Brasil, que recebeu a denominação de cometa Olinda. Com o extrativismo do pau-brasil e o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, Olinda tornou-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia, enriquecendo a tal ponto que disputava com a corte portuguesa em luxo e ostentação. O traçado urbano da vila configurou-se, ainda no século XVI, com a definição dos caminhos e com a ocupação dos principais promontórios pelos religiosos. Com a chegada das primeiras ordens religiosas carmelitas, em 1580, jesuítas, em 1583, franciscanos, em 1585, e beneditinos, em 1586, foi feita também a catequização dos índios, de fundamental importância para a conquista definitiva das terras. Além de sua beleza natural, Olinda é também um dos mais importantes centros culturais do Brasil. Foi declarada, em 1982, Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Olinda foi eleita a primeira capital brasileira da cultura no ano de 2006. Foi a primeira vez que o Brasil elegeu uma capital cultural. O projeto é uma iniciativa da Organização Capital Brasileira da Cultura, com o apoio dos Ministérios da Cultura e do Turismo e da Unesco. Olinda revive o esplendor de seu passado todos os anos durante o Carnaval Recife e Olinda, ao som do frevo, do maracatu e outros ritmos originais de Pernambuco. Há, bonecos gigantes, nos quais cabe um homem utilizando apenas suas pernas para ampará-lo. É costume dos jovens molhar os transeuntes com pistolas d'água. Vários grupos também se fantasiam, seja em qual for o personagem, em geral com a intenção de chamar a atenção para si, fazer uma crítica social, animar com brincadeiras ou atrair parceiros para namoros. Durante todo o ano, em especial no Sítio Histórico de Olinda, há eventos culturais, como feirinhas de artesanato, regues, sambas e maracatus. Também há ambientes mais intimistas, como casas de festas, bares e restaurantes culturais, com noites literárias, gastronomia, música, música ao vivo etc. Circulam, no meio dessas atividades, crianças, jovens e adultos dos mais variados estilos. Também há outras localidades, à beira-mar, frequentados à noite por diversas pessoas. Também são símbolos culturais da cidade a tapioca, comida típica, e o farol de Olinda. Olinda está localizada no litoral do estado de Pernambuco, distando 6 km do Recife. Situa-se na região metropolitana do Recife, limitando-se com o Oceano Atlântico a leste e os municípios de Paulista, Norte, e Recife, Sul e Oeste, detendo uma área territorial de 41,300 km². A altitude média do município é de 16 metros acima do nível do mar. O relevo é formado por planícies e colinas, algumas delas íngremes. Olinda possui a maior parte de seu território na bacia hidrográfica do rio Paratibe, 55,13%, e o restante na bacia do rio Capibaribe, 44,87%. A vegetação é formada por mata atlântica, com espécies de grande porte. O clima do município é tropical úmido, do tipo AM na classificação climática de Copenhagen, típico do litoral leste nordestino, com temperaturas médias mensais sempre superiores a 18 graus Celsius, baixas amplitudes térmicas, precipitações abundantes na maior parte do ano e alta umidade relativa do ar. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, em Mete, referentes ao período de 1931 a 1966, até 30 de junho, a menor temperatura registrada em Olinda foi de 17,1 graus Celsius em 28 de julho de 1955 e a maior de 33,2 graus Celsius em 19 de janeiro de 1942. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 228,3 milímetros em 11 de junho de 1933. Obrigado por assistir.